E aí, dentro desse contexto, a gente tem que lembrar, eu sempre gosto de trazer aqui a portaria número 354, de março de 2014, do Ministério da Saúde, que define a diferença entre uma emergência e uma urgência. Então, aqui está a definição para vocês, e como que eu costumo traduzir nessa definição? Uma urgência, a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico, a gente tem que estabilizar o paciente para poder fazer o procedimento. Então, é o menor tempo possível dentro da condição do paciente. Então, a gente tem uma hernia inguinal com intestino encarcerado, tem que entrar em cirurgia na hora? Depende, aquela velha resposta que serve para tudo, mas que é importante. Depende. É um paciente instável que pode ser estabilizado e entrar em cirurgia? A gente caracteriza isso como uma urgência. Então, vamos estabilizar e entrar com esse paciente em cirurgia. Agora, o paciente está piorando de forma gradativa, com risco iminente de vir a óbito, precisa da cirurgia, se não tiver cirurgia, ele não melhora, porque o problema é mecânico. Aí, a gente tem por característica uma emergência. Então, uma ruptura intestinal, algo ali realmente mais importante. Mas a hernia, normalmente, ela não vai ser nenhuma urgência e nenhuma emergência. Ela vai se transformar em uma quando o conteúdo herniário tiver um grau de sofrimento. E aí, a gente vai ter, principalmente, intestinos e a possibilidade da bexiga. Então, esse é o nosso maior risco ali de uma herniação. Então, aqui, de novo, olha só. O intestino, ele pode protruir para essa região em um anel que, às vezes, nem é tão grande. E a gente vai ter uma constrição, vai causar uma baixa vascularização e, a depender do tempo, a gente pode ter necrose, pode ter ruptura. E aí, sim, um quadro grave. O paciente pode entrar em sepse, uma inflamação sistêmica e, aí, realmente, risco de vida, possibilidade de vir a óbito. Então, aí, o prognóstico, ele é muito mais reservado. Então, quando a gente tem o encarceramento de alça, como que esse paciente vai se apresentar? Vai ter dor à palpação. Normalmente, por conta do processo inflamatório, a gente vai ter um aumento da temperatura vocal. Um paciente que pode vomitar, pode ter muita náusea. Depende da estrutura, da estrutura que vai estar ali encarcerada. Paciente hiporético, anorético, aquele paciente que não vai estar se alimentando de forma adequada. Falar de histórico, né? Então, existe uma predisposição racial. Primeiro, gente, eu queria adiantar para vocês que é muito difícil a gente ter, a gente encontrar trabalhos em literatura, a gente encontrar relatos importantes de significância. Então, a literatura para esse assunto, ela é muito escassa. Mas a gente encontra, né, ali, filtrando bastante coisa, que existe, sim, uma predisposição dos shih tzus. Então, o shih tzu, a gente vê muito na rotina clínica as hérnias umbilicais. As hérnias inguinais, eu vou falar das predisposições, mas aqui eu vou focar um pouco mais na hérnia umbilical. O shih tzu existe uma predisposição grande, a gente vê na rotina e existem alguns trabalhos mostrando isso. Então, sempre que a gente vê um shih tzu, é importante pensar na possibilidade de ter uma hérnia umbilical, ou se vai passar por um procedimento cirúrgico, já avaliar se corrige essa hérnia junto. E existe uma correlação importante também com os criptorquidas. Os pacientes que têm apenas um testículo ou nenhum testículo na bolsa escrotal, que tem um testículo na região inguinal, do canal inguinal, ou até na região abdominal. Existe uma correlação importante porque existe ali uma fragilidade muscular que vai levar ao desenvolvimento da hérnia inguinal. Então, aqui dois pontos importantes, falando aqui da hérnia inguinal e na predisposição do shih tzu, a hérnia umbilical. Além disso, quais outros pacientes são predispostos? Aqui eu já pincelei um pouquinho para vocês, mas cadelas idosas, né? Isso é mais descrito nas fêmeas do que nos machos, mas a ideia é realmente uma fragilidade da musculatura por conta da senilidade e as cadelas penhas e as obesas por conta do aumento mesmo da pressão em cada abdominal. Então, isso aqui já predispõe... Tchau, tchau.